Olá pessoal, boa tarde. Bom, em meio aos resgates, é momento de solidariedade. Eu estou aqui com a Wanda. Primeiro, Wanda, é um prazer conhecê-la. Acompanho todo o seu trabalho e toda essa luta em defesa dos animais pelo Facebook. E hoje tive o prazer de vir aqui até a sua casa e te conhecer. A Vanessa, que é a presidente da ONG Arca da Fé, vai falar melhor o que está acontecendo nesse momento de solidariedade. Nesse momento, a protetora Karina Bini postou em nossas redes sociais o pedido de ajuda por conta de uma mãezinha que vem acompanhando, tem visto a luta da Karina para ajudar essa mãezinha que teve que passar por uma cesárea de emergência para ter seus bebezinhos. E agora a Karina precisa de ajuda com uma casinha para essa mamãezinha por conta do frio. Ela precisa protegê-la melhor. E a Wanda se solidarizou com o caso da Karina e fez a doação dessa casinha. A casinha é modéstia à parte, né? É um casão. Pode falar, né? E agora essa casinha vai ser levada e entregue para a Karina. Fiquem ligados que logo mais postaremos o vídeo de entrega dessa casinha. Muito obrigada, viu, Wanda? E agora? E agora? E agora? Amém.